Música Olá, começa agora o Fevale no Arte. No programa de hoje você confere um programa de rádio dos acadêmicos da Fevale, o Conexão Cultural. Informações sobre a Mostra Manifeste-se e ainda o Agenda Cultural dessa semana. Fique com a gente! Música Na última semana, a calorada de inverno movimentou os dois campos da Fevale e uma das atrações foi o show da dupla hamburguense Lucas e Felipe na Rua Coberta. O Diretório Central dos Estudantes recebeu os acadêmicos com debates, palestras e shows. As atividades foram gratuitas. Uma boa oportunidade de conferir importantes discussões sobre saúde, direito, cultura e sociedade. Além, claro, do tradicional show de encerramento, que nesta edição teve a presença da dupla hamburguense Lucas e Felipe. A gente está muito feliz de fazer esse show aqui hoje, que faz tempo já que estava para vir aqui fazer. E hoje pela primeira vez aí na Rua Coberta da Universidade Fevale. A gente está muito contente, né Felipe? A gente quer daqui de Novo Hamburgo também, né? Muito contente, isso aí mesmo, Lucas. Nós fomos daqui, nos criamos aqui, nascemos aqui, então mais Novo Hamburgo que isso, impossível, né? O mais próximo de um show até que a gente já fez aqui para a galera da Fevale foi um programa da TV Fevale. E no Teatro Fevale também. E no Teatro Fevale a gente já fez também. Fizemos uma participação. E num programa da TV Fevale que foi aqui dentro também, próximo à Rua Coberta. Mas show mesmo é hoje e a gente está muito feliz e vamos jogar essa galera para cima daqui a pouco. Show, isso aí, show acústico ainda. Super intimista, né? Um novo clima que a gente resolveu adotar, uma nova pegada, assim, tirar a banda, ficar só eu, o Lucas e o Gaiteiro. Como a gente começou, como a gente ficou quando começamos, assim, a nossa carreira há oito, nove anos atrás. Então a gente está bem feliz com esse novo, com essa nova empleitada que a gente está tomando, né Lucas? Isso aí, e vamos lá, daqui a pouco a gente sobe no palco e faz uma sonzeira para a galera. Música Fevale criaram um programa de rádio cheio de novidades, o Conexão Cultural. O projeto, que começou o semestre passado, vem cada vez mais conquistando os acadêmicos da instituição. Um grupo de estudantes com desejo de inovar. Esses acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Fevale conseguiram colocar um grande projeto em prática. O programa radiofônico Conexão Cultural, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das sete horas da noite, foi ganhando força, com o objetivo de trazer uma proposta bem diferente. A proposta dele é trazer para os acadêmicos aqui da Universidade e também para o pessoal que acompanha pela nossa página do Facebook as notícias relacionadas à música, entretenimento, shows aqui de Novo Hamburgo e também da região. É um programa bem descontraído, assim, a gente procura sempre trazer alguém que canta, que toca, enfim, para estar trazendo para esse cenário cultural, né, aqui para dentro da Universidade. Oportunizar também, abrir espaço para que a música local, os músicos tenham um palco aberto para potencializar e ecoar essa música deles. E também estar falando de assuntos importantes, debatendo temas de uma forma jovem. Esse nome tem muito a ver com conexão também da internet, porque é um programa que aposta no rádio visual, no rádio com a internet. Então a gente conecta as pessoas, quer que elas se conectem com a gente pela internet, usando esse formato que é o rádio. O programa é dinâmico e sempre traz diferentes convidados. Além de passar na Rádio Fevale, é transmitido também na página do Conexão Cultural no Facebook. É a ideia de mesclar o som da rádio com a imagem e com a internet, interagindo ao vivo com os ouvintes. É uma nova proposta e também atendendo a uma demanda que as pessoas estão muito no celular, estão na rua. É uma forma de se conectar a esse conteúdo sem ser pela frequência do rádio, né. Como nós somos estudantes de jornalismo, a gente procura fazer aquilo que a gente gostaria de ouvir. Uma coisa a mais, a gente escuta o pessoal que nos manda mensagens, que dá dicas, opiniões. A gente escuta as ideias que eles têm e tenta sempre trazer para o programa isso, para ele ficar diferente, ficar mais gostoso de ouvir. Esse semestre, os alunos instalaram o telão, projetando o programa ao vivo no prédio amarelo do Campus 2 da Universidade Fevale. Todas essas novidades são apostas, que têm agradado os acadêmicos da instituição. Cara, acho uma ideia muito bacana, principalmente porque o rádio hoje não é mais só áudio, né. Então, toda essa interação que tem com a internet, eu acho muito bacana o pessoal que não está envolvido nesse ramo, como a gente que estuda isso. É legal ver que o rádio passou dessa evolução do só áudio para áudio, internet, imagem, tudo que hoje está relacionado. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação ter vocês aqui para falar desse assunto, música, cultura, educação, tecnologia. Grande presença. O Teatro Fevale vai apresentar o show de comédia Esse Dia Foi Louco. Dia 27 de agosto, os youtubers Cassiano Cufel e Diego Alzinga, com participação especial de Felipe Pires, vão se apresentar às 19h. Na programação, um repertório eclástico com improvisos, mágica e muito humor. Compra de ingressos através do site teatrofevale.com.br. E na última semana, o Teatro Fevale foi palco para o lançamento do programa Inovação Aberta, que trouxe a palestra de Gustavo Caetano. Confira. Teatro lotado para acompanhar a palestra Pense Simples. Baseada no seu best-seller, Gustavo Caetano trouxe experiências pessoais de sucesso em empreendedorismo. Eu conto vários casos da minha vida, que aconteceram comigo e que me trouxeram até aqui, mas que eu tive que fazer várias coisas e agir, ter mais flexibilidade, tirar as ideias da cabeça, colocar essas ideias em prática. Então, vou dar várias dicas para quem quer começar a empreender, para quem já tem um negócio ou para quem quer mudar a sua vida mesmo, seja dentro da empresa, ser um empreendedor lá dentro. O pro-reitor de inovação, Kleber Prodanoff, apresentou o programa Inovação Aberta, pioneiro entre as instituições de ensino. É uma noite especial para a Fevale e acho que para o estado do Rio Grande do Sul, eu diria. Realmente é uma inovação da universidade. Nos propomos a criar uma plataforma de inovação aberta, vamos então ter condições de exercitar o aprendizado, o conhecimento e as oportunidades de que essa plataforma vão colocar as necessidades reais da Fevale e depois das empresas, e a possibilidade de transformar essas necessidades em empresas. Então, fazer com que os nossos problemas sejam solucionados pelos nossos alunos, pelas nossas empresas do Fevale Tech Park, e resultem em mais negócios. O público presente eram acadêmicos, professores e empresários, que acompanharam com atenção a forma bem-humorada, objetiva e criativa, como o Gustavo falou sobre empreendedorismo. O WhatsApp come uma receita bilionária de operador de SMS. O WhatsApp a vivo tem 20 mil pessoas no call center para te atender. Quem já ligou no call center do WhatsApp? WhatsApp do Brasil, bom dia? A mensagem do senhor não chegou, senhor? Você pode reiniciar o aparelho? Não tem! Olha como é que é desleal! Olha como é que é... Depois do intervalo, você confere a sétima-feira de intercâmbio e como foi o Dia dos Pais na Escola de Aplicação. Nós já voltamos. 12 de agosto foi o dia de comemorar o Dia dos Pais no Campus 1 da Universidade Fevale. Os alunos e professores da Escola de Aplicação prepararam muitas surpresas para os papais que compareceram ao evento. Para segurar o pique, nada melhor que começar amanhã com música e um café da manhã especial. E é bom se alimentar bem, porque estes papais vão precisar de muita energia para acompanhar os filhos, super empolgados com as atividades e homenagens que foram preparadas. E é tanta energia que até eu tive que deixar a minha função por alguns minutos. Então hoje é Dia dos Pais e eu vou deixar a minha função de repórter para um cara que está querendo falar aqui, que é o Luca. Apresenta todo mundo aí, Luca. Eu sou o Luca, ele é o Fábio e esse é o Dance. É muito legal, porque de verdade eles saem de uma educação onde tenta enquadrar eles e permite que eles se expressem mesmo. Esse aqui é baterista, esse aqui gosta do violão, então cara, eles estão felizes, estão felizes mesmo em poder fazer isso. E eu gosto de participar, eu gosto de ver eles fazendo o que eles gostam de fazer. Os pais na nossa escola são pais muito presentes, mas essa sintonia, essa empatia, com certeza são o que os pais nos dizem, as mães, os pais, enfim, os familiares, desse momento único, que às vezes no nosso cotidiano é tudo tão corrido, a gente está junto, mas ao mesmo tempo não está, porque é um estar mais físico. E aqui é um momento de sinergia, assim, de pais e filhos estarem na mesma sintonia e poder aproveitar aquele momento juntos. Então nós temos tido muita felicidade nesse sentido, porque os retornos têm sido bem positivos. E é, se vocês acompanharem o final, vocês vão ver que é pais e filhos chorando, assim, mas não é um choro, é de coração, né, é de emoção e isso contagia. Nas salas de aula, muita concentração para noticiarem em uma edição especial de jornal o porquê esses papais são tão legais. Depois das homenagens no papel, a cantoria e a dança uniram todos no pátio, numa celebração que, certamente, vai ficar na memória de todos os presentes. É muito bacana, é um momento muito bacana com os filhos da gente, ainda mais no local onde eu já estudei também, nesse prédio eu já estudei, né, muitos anos atrás, né. Então é uma lembrança boa, é uma memória boa e é um dia muito bacana pra gente, né. Vocês podem falar alguma coisa sobre o papai? Ah, eu amo ele. Eu amo ele e também lá em cima, numa sala, que eu não lembro o número, a gente fez um jornal e lá na escola a gente fez um cartão pra ele. Tudo isso pro pai. É, e a gente ainda cantou uma música ali. Semana passada, a Universidade Fevale e o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul assinaram um acordo de cooperação. O convênio tem como objetivo permitir a expansão das atividades de ensino das duas instituições. Confira mais informações. Para mais detalhes sobre o acordo assinado entre a Universidade Fevale e o Sindicato, estamos aqui com o professor Paulo Piber, coordenador do curso de Engenharia Eletrônica. Bom, professor, qual o benefício para os cursos de Engenharia? Bom, essa parceria, ela vai trazer alguns benefícios, né, com essa aproximação com o sindicato, com relação a cursos, né, que poderão ser realizados entre o sindicato e a Universidade Fevale, com foco em demandas do mercado, né, e também a aproximação do sindicato com os alunos e trazer também profissionais da área para trazer a sua experiência aqui e conhecimento para que os alunos dos cursos de Engenharia conheçam a importância do sindicato na sua vida profissional, né, garantindo seus direitos, principalmente quando eles estiverem atuando no mercado de trabalho. Certo. E, bom, como que vai ser essa parceria, então, para os futuros alunos? Ela pretende continuar? Sim, essa parceria, né, ela se estende com o pessoal do sindicato, né, os profissionais vindo aqui na Fevale, participando da semana acadêmica, participando de aulas inaugurais, e também os alunos podendo ir no sindicato fazer os cursos, né, podendo se beneficiar de algumas vantagens que estão previstas nesse acordo, né, de parceria entre Fevale e o sindicato. Muito obrigada, professor Paulo Piber. Então, está aí mais um acordo que a Universidade está fechando para os alunos de Engenharia. E eu sou Eduarda Gabi para a TV Fevale. No final do mês de agosto, vai começar mais uma edição da Mostra Cultural Manifeste-se, nos Campos 1 e 2 da Universidade Fevale. O repórter Marcelo Telles conversou com uma das organizadoras do evento. Confira. Entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, vai acontecer aqui na Universidade Fevale a 4ª Mostra Cultural Manifeste-se. Eu estou aqui agora com a Poliana Lopes, que é uma das organizadoras do evento. Tudo bom, Poliana? Oi, tudo bem. Obrigado pelo espaço, para a gente poder divulgar um pouco do nosso trabalho, da nossa mostra. Obrigado, a gente que agradece. Então, conta um pouquinho para a gente como vai acontecer essa 4ª Mostra Cultural Manifeste-se. Bom, a Mostra Cultural, ela foi criada, então, nessa 4ª edição, e nos anos anteriores, o trabalho sempre foi pelo programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais. Exatamente para mostrar e dar um retorno para a própria Fevale e para a comunidade, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, ou os nossos universos de trabalho profissional também, não só acadêmico, e como isso pode contribuir com a comunidade, com a sociedade. Esse ano, a gente tem em parceria também com o pessoal do mestrado de Indústria Criativa e com o pessoal do PPG de Diversidade e Inclusão, o que amplia esse leque de possibilidades e de coisas que a gente tem a mostrar. E como está organizado esse evento? Vão ser palestras, vão ser atividades, como é que vai ser? Sim, então, a gente começa no dia 29 com a abertura da exposição artística e fotográfica que acontece no Campus 1. Por sinal, esse ano a gente tem uma relação muito maior com o Campus 1 do que teve nas edições anteriores, né? A gente vai ter também oficinas e outras atividades acontecendo lá, o que nas edições anteriores aconteceu só aqui no Campus 2. No dia 30 tem a palestra de abertura, né? Que vai falar sobre tecnologia, a questão da nossa relação com a tecnologia, se isso é bom, se isso é ruim. Então, os dois participantes que são professores e vão trazer as suas pesquisas para falar sobre isso, né? E nos dias 31 e 1º tem as outras atividades que vão ser oficinas, bate-papo, exibição de documentário, tanto no turno da tarde quanto no turno da noite. O evento começa dia 29, mas vai ter um pré-evento antes, né? Como é que vai acontecer esse pré-evento? Isso, o pré-evento é mais uma forma que a gente encontrou de divulgar, tanto para o pessoal da graduação quanto da pós-graduação, o que é o manifesto. É de reforçar essa questão da manifestação artística, cultural, que é muito forte aqui na região e que acabava ficando um pouco distanciada. A gente acabava muito acadêmico e menos artístico nesse sentido. Então, vai ter apresentação de dança, vai ter o sarau com leituras, que já teve no ano passado, e também o flash mob na véspera do dia 29 e no dia 28, aqui no Campus 2. O manifesto, ele é um evento gratuito, mas ele é aberto ao público, todo mundo pode participar, precisa fazer a inscrição, como é que funciona aí para o pessoal saber? Bom, assim, ele é aberto ao público, inclusive a toda a comunidade, não é só um evento acadêmico, quem quiser pode se inscrever, pode participar, pode vir, as palestras elas são abertas. No caso, a palestra de abertura ali, dia 30, ela é aberta à comunidade, é só chegar no auditório do Lilás e participar. As oficinas, elas são por inscrição, tá? Então, a gente está divulgando elas diariamente no Facebook do PPG, que é facebook.com.br ppgfevale. Também no site, o fevale.br barra manifestice, e as inscrições são por e-mail, que é pelo fevale, desculpa, pelo manifestice arroba fevale.br. Mas, tipo, no site tem toda a programação com as oficinas que são direcionadas ao pessoal de, as áreas de comunicação, letras, pedagogia, artes, educação física, administração, tem programação para todo mundo. Então, Tapa, Juliana, muito obrigado pela sua participação e boa sorte no evento. Obrigada. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais informações sobre esses e outros eventos, vocês encontram em fevale.br barra cursos e eventos. Eu sou Marcelo Teles para a TV Fevale. No último dia 15, aconteceu a sétima feira de intercâmbio aqui na Fevale, com palestras, informações, oficinas e muita troca de experiências sobre o assunto. Cedinho pela manhã, a sala de aula ficou maior, com mais colegas. Hoje é dia de aprender sobre oportunidades. A feira de intercâmbio começou na escola de aplicação, com palestras e até brindes. A Laura emprestou atenção em cada detalhe do que foi dito e garantiu o seu. Entre as possibilidades que o pessoal conversou, apresentou aqui hoje, qual mais te chamou a atenção? O meu poder de ajudar pessoas, de ajudar o meio ambiente, sabendo mais sobre o inglês ou sobre o espanhol e conhecer novos lugares. Legal. Muito país foi apresentado aqui, universidades. Algum lugar te chamou a atenção? Mais um México, com certeza. México e a Costa Rica, que são os países que eu mais quero conhecer faz muito tempo. Conhecer ou aprimorar um segundo idioma, saber mais sobre a cultura de um outro país. Estas são apenas algumas das possibilidades para quem faz o intercâmbio. Também foi esta a escolha de cerca de 230 mil estudantes brasileiros no ano de 2016. Se depender desta feira de intercâmbio que acontece aqui na Universidade Chevalha, essa tendência com certeza vai se confirmar. Quanto mais estivermos trabalhando essa cultura de necessidade, de aprimorar competências multiculturais, nós estamos atingindo um objetivo de inserir mais alunos nesse processo de internacionalização. As atividades continuaram à noite no Campus 2. Quem estava passando pela Rua Coberta logo pôde conferir uma série de atividades culturais. Teve atração musical com Leonardo Espíndola. Além de um bate-papo com representantes do Consulado Americano e do Escritório Comercial do Canadá para o sul do Brasil. A FEVALha é um importante parceiro nosso aqui do sul do país. A gente já veio várias vezes aqui fazer palestras sobre estudos no Canadá. A gente já teve também contato com a FEVALha quando algumas instituições de ensino canadense vêm para cá. Então eles também visitam a FEVALha. Então a FEVALha é um parceiro muito bacana nosso, muito importante. A gente acha importante também cultivar essas relações e prestigiar a Universidade aqui. O evento que foi aberto à comunidade agitou ainda mais o campus. Não faltaram interessados em conhecer mais sobre a oportunidade de ter uma experiência internacional no currículo. Eles ajudam bastante a achar a melhor opção para ti. Porque como eu estou cursando turismo e no Canadá não tem turismo específico, só tem a administração, essas coisas. Eles estão me ajudando a escolher algumas cadeiras que têm a ver, mesmo não sendo do curso. Nós ficamos por aqui. Confira nossa programação no YouTube e curta nossa página no Facebook. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto